O Magalhães Lima é o coração do bairro, é onde organiza a Marcha de Alfama, que para as pessoas daqui de Alfama é a coisa mais solíme que há, é a marcha. As pessoas devem vir aqui, porque não há bairro mais bonito e eles vão com o bairro de Alfama. Bora, viva o nosso bairro Alfama! É a nossa marcha! É a nossa marcha!